Música O governador Carlos Massa Ratinho Jr. participou da abertura do Congresso Empresarial Paranaense, promovido pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. O evento reuniu especialistas da área de gestão da economia e da inovação e discutiu temas para a contribuição do crescimento do Paraná. O governo do estado está aqui para ouvir o setor, entender quais são as demandas, onde a gente pode colaborar para que o empreendedorismo possa cada vez mais estar forte, crescendo. Nós temos, da nossa parte, buscado fazer um trabalho de fortalecer o empreendedor paranaense, primeiro não atrapalhando, não incomodando, não criando barreiras para que os nossos comerciantes e empresários possam empreender. Segundo, criando ferramentas. Um exemplo é o Banco da Mulher Paranaense, que é um banco que nós criamos através da Fomento Paraná para que a mulher possa empreender, gerar emprego, gerar riqueza. Durante o evento, os participantes tiveram a chance de conversar com os consultores e tirar as dúvidas sobre a rede de benefícios e fechar as parcerias na feira de negócios com expositores estratégicos que apresentaram dezenas de soluções voltadas para todos os tipos de empresa. O setor do comércio e serviço representa 65% do emprego gerado no estado do Paraná. Então, tem uma força muito grande. Quando o comércio vai bem, quando o setor de serviço vai bem, isso acaba alavancando muito a nossa economia e automaticamente colabora com outras áreas de desenvolvimento econômico do estado. Obrigado. 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 Obrigado.